Faz a inversão pela direita, vai pro jogo ali o Cléo Silva, arriscou de longa distância, a bola vai embora, Beletti chegamos a 12 minutos Cobrança o Wendel, já autorizado, o Wendel põe essa bola aqui na área, tentativa de toque de cabeça do Iago, vai embora Beletti, 30 minutos, toque de calcanhar do Guilherme pra descida do Corinthians, já vem pro jogo o Luciano, Luciano na bola curta, veio o Danilo, faz a inversão pra esquerda pra Romero, passou por ele Guilherme Guilherme põe essa bola na área, Danilo ajeita, Luciano atrás, Danilo toque a frente pro Romero, voltou pro Danilo, insistiu, tenta Danilo, pé esquerdo do Danilo, a bola vai embora, chega o Corinthians Toque de pé em pé, bateu ali no Luizão, na volta Danilo Mais uma vez pra você ver a bola do Danilo, com nossas imagens por todos os ângulos O Wendel, bola por baixo, tira a Jesse, volta pro Fagder, tá de frente, pé direito, uma bomba GOOOOOOOL GOOOOOOOL Cuidado pra entrar, bate de longa distância, pegou bem demais o Fagder, golaço, 1 Corinthians, 0, Novo Horizontino Elias chega, briga, ganha dessa bola do Fael, já põe a frente, Luciano, trabalha com o Danilo, do outro lado o Romero, preferiu bola curta, Luciano, devolução pro Danilo Danilo segura, pé canhoto, cruzamento, vem pro Romero, a bola passou pelo Romero, vai embora, Romero reclama que o último toque foi do jogador do Novo Horizontino Você vê de novo ali ó, Danilo Tocou nele por último né Fagder tocou pro Danilo, recebeu, evoluiu, Elias, boa bola pra Fagder GOOOOOOOL GOOOOOOOL Do Corinthians O torcedor comemora, o Corinthians vem de pé em pé, não tá mais comigo, Fagder, Danilo, Fagder, Elias, Fagder Por todos os ângulos pra você curtir, o segundo gol dele, o segundo gol do Corinthians, mais um belo gol na arena, Fagder Fagder, Corinthians, 2, Novo Horizontino, 0, de pé em pé, Elias só dá um toque, já passou pra jogar o Fagder, chegou o Corinthians, boa bola pra Danilo, Danilo, pé canhoto na bola, defesa do Veloso O Corinthians chega mais uma vez pelo lado direito, não tá mais comigo E os três que participaram do segundo gol do Corinthians né Só que dessa vez a definição do Danilo, Veloso Bruno Henrique, teve a sequência o Corinthians com o Guilherme, Guilherme fez a finta, Guilherme pé direito do Guilherme, a bola vai embora Primeira futebol clube, ou melhor, time, é o seu Bruno Henrique encosta, Danilo joga de calcanhar, faz o passe pra direita, pra Fagder, que bolão dele, pra Guilherme Corinthians chega, perfeito, mas o Guilherme não foi feliz ali no toque E o Fael que fez a falta no Elias, tomou amarelo, você vê mais uma vez a conclusão do Guilherme Paulinho segura, Romero fica na marcação, Romero recupera, vem o Corinthians, Romero, bola na área, passou pelo Luciano, a bola vai embora Tem gol importante na parte de baixo da tabela, Botafogo 1 a 0 pra cima do Capivariano Com esse resultado, o Botafogo sai da zona do rebaixamento, quem entra é o Água Santa Água Santa, Mojimirim e 15 de Piracicaba caindo Luciano, trabalha essa bola por dentro, vem ali o Mineiro, faz a finta, pé direito, uma bomba Gol Gol Laço Alan Mineiro Belíssimo Gol do atacante corintiano No finalzinho do segundo tempo Bola de Luciano Ajeitou com carinho, olhou, deu drible de corpo pra cima do Adriano, foi bem demais no arrebate Por todos os ângulos pra você curtir Alan Mineiro Belíssimo gol do Corinthians Corinthians na frente Amplia 1, 2, 3, Corinthians 0, Novo Horizontino Sei cedo 2, 3, 3,ל 3, 0, novo Heat Não Eu